Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao Papo Trader Esportes e hoje a gente vai falar sobre cachorros, Luca! De novo? Que coisa boa! Tava todo mundo perguntando sobre os cachorros, por favor! Toda live que a gente faz tem pelo menos alguém perguntando E aí Marcelo, tá nos galgos? Como é que tá os galgos e tal? Então eu fui lá, fui fazer um teste, mais um vídeo então sobre os nossos testes, né? Que a gente já fez vários aqui no canal E aí eu vou trazer pra vocês como foram os meus resultados, que teste foi esse Então quem gosta desse mercado, quem tem interesse nesse conteúdo, já fica aí Porque logo mais eu vou contar pra vocês, já dá um like, né? Aquelas coisas tudo, né? Depois da vinheta o Marcelo conta Eu espero que ele tenha ficado rico, vamos ver! Muito bem galera, esse é o Papo Trader Esportes, eu sou o Marcel E eu sou o Lucas E hoje eu vou falar sobre o meu teste nos cachorros, Lucas! Fui lá e fiz um teste, porque eu vejo uma reclamação que ela é muito recorrente Quando a gente fala em galgos, o cara novo, o cara que tá começando, o cara vai lá e Pô, só dá zebra, cara! Eu vou lá e faço e... Cara, dá uma hora de monstra! Ou então, cara, isso, ou então tromba! Mas a gente tava falando, né? Tipo, por que eu não jogo nos cavalos? Porque cavalo é difícil trombar, é difícil cair Isso eu tenho me perguntado diariamente Não sei o que, e os cachorros, ele... Não ia só o cachorro ser bom O que eu fui fazer, que eu fui pros cachorros e eu dei pra cavalo Mas conta aí, Marcelo, conta que eu já tô aqui ansioso, Marcelo Já tô coçando a canela Então pensando nisso, Lucas, a galera reclamando Que, pô, eu vou lá e dá zebra Eu vou, faço lá, faço minha análise, estudo E aí quando vê o cachorro tromba O cachorro se machuca O cachorro fica fechado pelos outros Isso é totalmente fora da análise, né? Isso acontece bastante fora da análise Exatamente, Lucas Então, o que eu vou fazer? Vou na zebra Vou no cachorro zebra E aí eu estabeleci alguns critérios Lembrando que zebra no futebol foi um dos poucos métodos que a gente testou que deu green Verdade, verdade E agora, Marcelo? Mas eu não fui assim, ó, lá louca, né? Você sabe que eu sou mais meticuloso, né? Então eu fiz algumas, né? Algumas ponderações Deixa eu me segurar aqui Pra eu poder fazer esse meu teste aí Pra vocês não dizerem que Pô, ah, mas tu fez tudo errado Tinha que ter feito desse jeito Então eu estabeleci alguns critérios pra eu fazer as minhas entradas E eu vou trazer agora pra vocês quais foram os meus critérios Tô me distraído, viu? Achei que eu vim falar que não teve critério Então começamos pela odd, Lucas A minha odd mínima sempre foi 2,10 Porque eu fico... Odd tranquila, 2,10 Tá, mas era uma zebra A bebê, isso Um cachorro contra o outro Pra zebra Ah, claro, pai Odd 2,10 pra cima Pro meu cachorro ganhar Porque eu fico naquela regra, né? Do 2 por 1 E ainda sai um lucrinho, né? Perfeito Quase fica ali na metade dos acertos, tá? Beleza Essa é uma das primeiras regras Maravilha Corridas, o cá, tá, galera? Então aquelas corridas que acontecem de manhã e de tarde Que tem 6 cachorros Pra quem não conhece muito bem Temos que tem 8 Não é nessas As que tem 8 Ou é australiana Ou é americana Ou é mexicana Então... É, não foi nessas pistas Foi nas pistas que tem 6 A gente vai largar o print aí na tela, né? Da planilha depois Vai, vai largar o print Eu não sei se o print Eu só vou botar um link Tá, a gente vai ver Se não tiver o print Vai ter um link Pra vocês acessar Todas as entradas Que o Marcel fez As pistas Planilhei a pista Planilhei a categoria Planilhei a distância Qual foi o AVB 1 contra o 2 3 contra o 4 5 contra o 2 Então vai ter tudo aí nessa planilha Pra vocês poderem também Dar a analisada de vocês E aí eu fiz 50 entradas Pra poder validar Caraca! Mas... 50 50 entradas Mais um detalhe, Lucas Importantíssimo Pra galera não achar Que foi ela louca E totalmente sem análise Foi sem análise Porém Não foi assim Em qualquer AVB Que eu entrei Tinha mais um critério Além desses aí Que eu já trouxe pra vocês Caraca! Que era o critério A galera que analisa Galgos sabe Que tem o sitezinho O Greyhound Postpicks? Não, Racing Post Racing Post Do Greyhound Que são as corridas de Galgos E aí lá eles tem o Postpick Que são os 3 Galgos Que os especialistas Analisam E acham que são Os favoritos da corrida Eles aparecem também Um pouquinho antes De começar a corrida Eles aparecem na tela Ali no canto superior Da tela Eles aparecem Quais são os 3 Galgos Que os especialistas trouxeram Então eu só entrei Em AVB Ou entre 2 Galgos Que estavam Entre os 3 melhores Da pista Pelos especialistas Ou o que eu entrei Pra ganhar do outro Estava E o outro não estava Então Não, peraí Peraí Tu te cercou De todos os lados Tu fez 50 entradas A análise A análise Manual Tá Mas tu te cercou Cara Fiz tudo isso Pelo amor de Deus Vamos dividir a grana E aí Lucas Acabou de cair Minha colinha Que eu vou pegar Aqui pra vocês Vou pegar Agora eu falando No microfone Peguei minha colinha Que caiu no chão Ali antes Eu já sabia Eu vim contar com as pessoas A gente não fala Do que a gente está testando A gente fala Que a gente está testando Mas a gente não fala O resultado Pra gente ter Uma reação genuína Aqui na frente das câmeras Assim como vocês vão ter Eu saber aí Eu só quero dividir a grana Vamos lá então Lucas Foram 50 entradas A minha odd média De 2,20 Nas entradas Vai estar na planilha 2,20 Deu a odd média A partir de 2,10 Sempre foram as entradas 2,10 pra cima Então a odd média Fechou em 2,20 Joguei 1% Nessa minha 1% Em cada uma das entradas Na gestão 1% Em cada uma das entradas 50 entradas Tive 18 greens E 32 heads 18 greens 32 heads E com essa minha média De odd 2,20 Eu tive 28,76% De prejuízo Lucas Não deu bom Eu ia fazer as contas aqui Mas eu já vi Que não tinha dado Mesmo pai Não deu bom Deu bem ruim Espera aí Tu se cercou De todos esses critérios A única coisa Que eu não fiz Foi realmente Analisar criteriosamente Cada Cada galgo Um contra o outro 28% 28% De red Da banca Da banca Fazendo 1% Só por entrada 28% de red Vou trazer Um detalhe Importante Pra vocês Porque como eu planilhei Tudo Eu planilhei qual galgo Contra qual galgo A distância A distância Da pista Cara Nada disso Fez diferença Não fez O que eu vi Que fez mais diferença É a categoria Dos galgos Quanto mais inferior A categoria Deles Era nas corridas Mais Deu green Pra mim Sabe Então Quanto pior A categoria O galgo Correu O que era a zebra Ou a categoria De todos O galgo Quando ele vai correr Ele vai correr Numa categoria Sei lá Se ele tem bons tempos Ganhou várias corridas Ele vai melhorando A categoria Vai melhorando Sabe Quanto pior eles fossem Melhor era Quanto pior eles fossem O galgo que tá começando A carreira dele Ou que já tá se aposentando Esses galgos aí Que é o que pode Mais dar zebra E realmente Foi o que mais bateu Então Faz mais sentido Isso Se eu tivesse feito Só os galgos De A9 A8 A9 pra cima Eu teria saído No green Nesse meu teste Então Talvez tenha sido Uma coincidência Porque claro Aí a amostragem É bem pequena Se eu pegar Por categoria E a amostragem É bem pequena Mas Nessa amostragem Geral É que eu fiz As 50 corridas Eu não escolhi A categoria Eu só Simplesmente ia fazendo De acordo com O que bati Nesses meus critérios De análise E aí Dessas corridas Acho que foi Uma 5, 6 Que foi De A8 Pra cima Eu acho que eu tive Uma ou dois Reds só E o resto Foi green Então Foi Na questão da categoria Foi o que eu mais vi Diferença realmente Se eu tivesse feito De repente Uma categoria Mais inferior Talvez eu tivesse Ficado no green Se pegar A distância De corrida Não deu diferença De green Ou reds Se pegar Tipo pista Mais longa Pista mais curta Sabe Pegar a trap Do Gal 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 Largou na 1 Largou na 4 Tem muita diferença Não tem muita diferença Lucas Só a única coisa Que talvez Fosse mais legal Se eu tivesse pego Só categorias Mais inferiores Mas Resumindo Aí então Porque Tem essa impressão De Cara Eu analiso Vou lá E por que Eu não vou Na zebra Porque não dá Porque não dá Porque não dá Né pai Tamo aí Pra te mostrar isso Eu digo que Às vezes a galera A galera adora dizer Assim Marcel Eu vejo Eu vejo Muito comentário Nada dá certo Pra vocês Tudo que vocês trazem É ruim Mas é que gente Tem tanta gente Vendendo sonho Aí pra vocês Que a gente Prefere trazer A realidade Aqui pra vocês E a realidade Ela não é fácil Não E as vezes A gente quer Também desvendar Um mito Que tem na cabeça As pessoas Porque parece Que só comigo Dá errado Não é Porque dá errado Mesmo Vocês estão vendo Que o Marcel Se cercou De N coisas Faltou algumas Beleza Mas Quem é que é Tem gente Que vai nessa Sem que se cercar De nada E aí A probabilidade Do Red É ainda maior E é isso Que a gente Gosta de trazer Pra vocês Pra vocês Fazer o que Não repetir Aí É simples Façam diferente É isso Pra ver que não é Cara Não é simples Não é fácil mesmo Tem que estudar Tem que ir atrás Então A gente tem alguns Conteúdios Aqui no nosso canal Quem gosta Desse conteúdo De gáblia Eu sei que é Um público Mais limitado Mas quem gosta Tem gente Que gosta E tem pouco Conteúdo Ensinando Então no nosso canal Tem alguns vídeos Já ensinando Que já faz bastante Tempo que a gente trouxe A gente está devendo Até uma atualização A gente vai fazer Isso em breve Pra vocês E aí Vocês podem Se especializando Também E fazendo A própria análise De vocês Com certeza Com o tempo Com a experiência Vocês vão conseguir Melhorar bastante O desempenho De vocês É isso gurizada Parabéns a todos Que assistiram Até agora Que vocês estavam Afim de aprender Pelo menos Uma lição Do que não fazer Mesmo Mesmo do ruim A gente tira coisas boas A gente sempre fala isso Porque é aprendizado Sempre aprendizado Ele nunca é demais E muito obrigado A todos vocês Que estão com a gente Sempre aí Fiquem ligados Porque a gente está trazendo Quem gosta do futebol Tem o Fala aí Professor Toda semana Toda antes da rodada Do Brasileirão Tem falando do futebol E também do Cartola E a gente vai trazendo Também conteúdos De galgos Assim que a gente tiver Coisas relevantes Para trazer É isso Até eu lembrei De mais uma coisinha Ligerinho Por favor Que é um mercado Que até não tem mais O bônus agora Quem ficou até agora Merece O mercado de top 4 Nas corridas americanas O top 3 Para te escolher Um dos galgos Que vai chegar entre os 3 primeiros Nas corridas O K Ele ainda existe Ele está valendo O top 4 Das corridas americanas A Beth tirou fora Porque ela estava tendo Muito prejuízo A gente sabia E aí Uma coisa que estava Batendo muito Para mim Que foi legal Que foi por isso Também que eu peguei Esse post peak Que era na corrida Na pista caliente Que é uma das pistas Que até mexicana Nem é americana Mas é uma dessas pistas Que tem 8 galgos Eu ia lá no post peak Via o galgo O primeiro lá deles Da análise deles Dos especialistas O que estava em primeiro lugar Às vezes ele estava Com um mod bem legal Um em 70 Um em 80 Para chegar entre os 4 primeiros E eu entrava direto nele Cara Eu ganhei muito dinheiro Assim nessa pista caliente Nas outras pistas americanas Não se repetiu Esse padrão Então Galera Testem Vão atrás Testem Vejam se funciona Esse é mais um teste Que a gente está trazendo Desmistificando Talvez algo Para vocês Mas é um teste Que sempre é válido Esse tipo de teste Porque tira da cabeça Pelo menos Pô se eu fizesse isso Talvez fosse legal Cara A gente foi lá e fez E não foi legal Então Está aí Está o resultado Para vocês Está na tela Não façam Não vale a pena Muito bem galera A gente espera vocês No próximo vídeo Já se inscreve Já curte aí Porque é muito importante Para a gente Valeu Tamo junto Tchau Tchau